Tanta gente interessante Sincera e elegante Hoje tão distantes Nada mais é como antes O planeta vai girando Só não sei até quando Todo mundo nasce chorando Mas eu vou viver cantando Na vida eu tenho fé Me derruba, eu caio em pé A gente é o que é Tantos cérebros pensantes Outros tão ignorantes Se achando importantes Idiotas arrogantes O planeta vai girando Só não sei até quando Todo mundo nasce chorando Mas eu vou viver cantando Na vida eu tenho fé Me derruba, eu caio em pé A gente é o que é O que a gente é o que é